Fazendo parte das comemorações dos 35 anos de emancipação do município de Vila Maria, foi realizada a solenidade de entrega da concessão de uso do microabatedouro frigorífico municipal para a empresa Vilate Alimentos Limitada. O ato foi no dia 26 de maio e contou com a presença de autoridades, lideranças e comunidade.